Caio Martins, que bom estar com você, que bom ter o privilégio de apresentar aos nossos espectadores o seu novo escritório. Eu queria, Caio, que você me falasse um pouco da sua trajetória, desses 10 anos de trabalho. Inicialmente, eu queria que você me contasse, você que é uma pessoa apaixonada por tecnologia, como é que foi essa sua decisão entre tecnologia e arquitetura? Bom, primeiro eu vou começar agradecendo as palavras, sempre, André Avelami, com as palavras muito gentis para mim, comigo, e agradecer também a sua presença aqui, que para mim o privilégio é meu, de estar ali recebendo dentro do meu escritório. Na verdade, você fez uma pergunta que é interessante, eu acho que não houve em nenhum momento uma decisão entre tecnologia e arquitetura. Eu estou sempre buscando trazer a tecnologia para o meu ambiente de trabalho, para o meu escritório, para as minhas coisinhas, as coisas pessoais, coisas em casa, e também aproveito um pouco da arquitetura e jogo nas minhas tecnologias. Então, tipo assim, eles estão convivendo pacificamente ainda. A diferença é que na tecnologia eu não ganho por isso, eu faço por prazer, por hobby. E sempre esse prazer, esse hobby, ele é alimentado o tempo todo com novidades, eu busco muito, eu leio muito, eu sou conectado online 24 horas em vários aplicativos, várias maneiras diferentes, eu estou online. Eu trouxe isso para o meu escritório. Então, assim, o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente tem tudo acessível, a gente tem as tecnologias, tem os recursos, tem a disponibilidade, liga-se-passagem, porque algumas vezes é preciso investir um pouco nisso, e não traz como benefício, como praticidade, como coisa do nosso dia a dia. Eu trabalho aqui no escritório conectado, eu uso iPad, laptop, eu tenho a tela ligada com o servidor, eu consigo operar a máquina com o telão para os clientes visualizarem a apresentação de um projeto, também sem nada, sem fio. E, tipo assim, não são bichos de outro mundo. Uma das coisas que eu acho que eu tenho mais convictas, assim, comigo, na minha relação com os clientes, com fornecedores, com amigos, com família, o que for, eu estabeleci o seguinte, caro é o preço daquilo que não se justifica. Então não existe dizer hoje, ah, automação é caro, ah, tal recurso é caro, tal aparelho é caro. Se você usa, se ele traz benefícios, se você consegue enxergar aquele benefício, vale a pena para você, ponto. Não existe o caro. Eu digo que o nosso escritório termina sendo a extensão da nossa casa, a gente passa mais tempo aqui do que nas nossas casas. Muito mais. Então eu queria que você me contasse como é que foi para você elaborar esse novo espaço que você está convivendo com o trabalho. Na verdade, eu tinha um escritório maior, um escritório que chegava a quase 60 metros quadrados, e nessa rearrumação da minha vida profissional toda que eu passei, eu estabeleci que eu precisava de um escritório até menor, a nível de estrutura, eu passo muito tempo atendendo o cliente, passo muito tempo na rua. Então, assim, aqui é mais um ponto de atendimento, um ponto de suporte para a minha estrutura funcionar e atender meus clientes. A primeira coisa que para mim foi fundamental é que o escritório vai ter que ter a minha cara. E eu acho que ficou com a minha cara, porque é um escritório que ao mesmo tempo ele é despojado, ele é descontraído, ele é aberto. A outra coisa que eu sempre pensei era que eu tinha que quebrar dentro do escritório já algumas ideias pré-formatadas, alguns paradigmas que as pessoas carregam, né? A história de que o preto num ambiente pequeno fecha tanto, a história de que o layout tem que ser formal, senão não é funcional, e papel de parede com trama cansa, né? Se você se enrolar no papel de parede e sair correndo vai cansar realmente, não tem jeito. Mas é justamente para mostrar às pessoas que isso funciona, isso aqui é real, isso aqui a gente pode ousar, tá? Desde a forma de conceber o espaço, a cores, texturas, tramas, composições. Então a minha ideia foi trazer tudo isso para aqui, para dentro do meu escritório, e dizer, ó, gente, olha como a gente pode trabalhar. Me fale como é que você elegeu, Caio, as suas definições, né? Você criou algumas alternativas extremamente interessantes, entre elas um armário que você não só trabalha com projeção, como é a mini copa do escritório também. Me fale dessas soluções. O armário é o coringa aqui do escritório, né? Porque ele serve para a minha tela de projeção, onde eu tenho uma TV que ela pode vir para a área, tanto daqui da minha mesa de atendimento, quanto para a área do sofá, se eu quiser fazer uma apresentação mais descontraída também, digamos assim, ou para uma apresentação até que não seja só de projeto, discussão, quase que um mini semináriozinho, eu posso fazer aqui no escritório, num ambiente super pequeno. Também ele serve como minha copa, né? Então lá dentro eu tenho minha copa montada, é uma copa também funcional, não tem nada demais, tem só o trunfo de eu poder ter a copinha reservada, bacana, e arrumadinha dentro do armário. Me fale de fornecedores que você elegeu para o desenvolvimento desse escritório. Eu fui muito seleto, eu fui buscando a dedo cada um onde ia entrar ou como ia entrar e os fornecedores. Então assim, eu escolhi os móveis, claro, móveis do Home Design, as linhas do móvel são linhas que por si só já falam, já comunicam, e a coacionadora do Home Design ainda mais. Eu tive aqui também toda a iluminação, que eu trabalho sempre com a Omni-Light, então a gente fez uma iluminação que é minha característica, quem já é meu cliente ou já passou por algum projeto meu, já viu, é característica minha esse tipo de iluminação, trabalhar basicamente com embutidos, um ou outro elemento de destaque, um ou outro elemento mais rebuscado, mas eu gosto muito mais do efeito da luz do que da própria luz. Aí potencializei esse uso da luz, melhorei, qualifiquei a luz com o sistema de automação, aí o Tommy House esteve presente conosco, eu tenho todo o sistema de luz aqui integrado, todo ele criado cenários, dimerizado, então, quer dizer, isso me dá uma versatilidade para o espaço, mesmo num espaço pequeno, que já é muito positivo, né? E é comum, por exemplo, eu chego no escritório e a iluminação é uma, e quando eu vou para a minha mesa de trabalho é outra, se eu estiver trabalhando sozinho eu já busco um outro cenário, se eu vou fazer uma apresentação, eu tenho a iluminação adequada para essa apresentação, então eu busquei aquilo que me traz resultado. E aí eu contei, claro, com a GJ Móveis, que toda a parte imobiliária aqui do escritório foi de marcenaria, foi executada por eles, eu não teria condições de fazer essa linha de trabalho que eu fiz se não fosse um móvel personalizado, feito para mim, como eu queria, tinha que ser desse jeito. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para dizer, Jorge, efetivamente, é um grande nome nessa parceria, né? Ele foi um marceneiro que, graças a Deus, se mostrou sempre uma pessoa séria, comprometida com o trabalho, proativa demais, faz as coisas acontecerem. E apesar de... nós não conhecemos se eu fizer uma conta aqui rápida, talvez há oito meses. E de oito meses para cá, eu não tenho outra marcenaria para trabalhar, porque Jorge realmente é... corresponde a tudo o que eu preciso. Dá resposta. Um deles aqui que eu vou falar são parceiros, hoje eu vou dizer irmãos, talvez, a Fonseca Shop, que aqui forneceu toda a parte do piso Duraflor, rodapés, metais, acessórios de banheiro, né? Toda essa parte aí também foi fornecida pela Fonseca Shop, o piso também do banheiro. E finalizando, o outro fornecedor que eu estava concluindo minha linha de raciocínio aqui foi a Mobility Design. Quando eu falei do armário, que é o meu grande coringa, que é a minha copinha, a copa foi toda feita, um desenho, a pia é um desenho meu, foi um desenho também moldado, feito, personalizado para ir para o escritório, com o material que eu fiz questão de colocar na pia para mostrar aos clientes, olha, isso aqui funciona, isso pode molhar, isso pode ficar embaixo d'água, eu estou usando na pia, né? Com bucha, lavando prato, poucos pratos, é um escritório, mas a gente lava, né? Nós estamos há pouco mais de 40, 45 dias, do Salão Internacional do Móvel em Milão. Você está indo visitar o Salão do Móvel, que esse ano está completando 50 anos, e na oportunidade aproveita também para visitar outros países da Europa. Eu queria que você me dissesse, de que forma você acha que isso agrega a sua carreira? Olha, André, se tiver algum aluno a mim assistindo, vai dar risada agora, porque é uma coisa até que eu repito muitas vezes lá nas minhas aulas, tanto na Ebade quanto na Unijorge, e eu falo muito sobre repertório, né? A gente falou do amadurecimento profissional, que isso acontece gradativamente, claro, mas existe uma coisa que é fundamental para o nosso trabalho, para desenvolver o nosso trabalho, para poder crescer o nosso trabalho, que é a questão de repertório. Você precisa conhecer, você precisa ver, você precisa experimentar, né? E aí trazer essas referências para dentro do seu projeto. Então, eu acho que essa questão do repertório, é isso que eu estou ávido por trazer agora, né? Então, a viagem é uma viagem até esticada, né? Uma viagem onde eu vou Paris, Milão, Berlim, Amsterdã e Londres, né? E eu quero voltar de lá, pelo menos com umas 6 mil fotografias, e uma bagagem intelectual fantástica. Obrigado, Caio. Parabéns pelo escritório. Espero que você, em 2011, continue trilhando sua carreira com isso que eu gosto muito em você. Sinceridade, praticidade, tecnologia, modernidade. Mas, acima de tudo, Caio, eu acho que os clientes hoje precisam desse interface entre o arquiteto, o cliente, o seu jeito de viver, a forma de você traduzir o sonho com o humor. E isso você tem para dar e vender. Parabéns. Obrigado. O sistema REIC é um sistema muito utilizado pelo nosso escritório, em residências também, não só em apartamentos. Ele é um sistema que possibilita a liberdade na hora de projetar, sem comprometer a arquitetura. Então é um sistema muito tranquilo de ser utilizado por essa maleabilidade, por essa facilidade de vedação e abrir todo o vão para o exterior. Legenda Adriana Zanotto Programa Tudo A V, um oferecimento Home Design, Sierra Móveis e Bolevar 161.